Foi uma coisa assim muito grande, e eu fui sentindo isso ao longo dos dias após esse gol, né, então, que foi muito, muito, valeu muito para o clube, né, para o torcedor, para todo mundo, inclusive para mim. E com certeza o gol, na hora que eu entrar lá e ver o campo e ver de onde saiu o gol, com certeza vai vir na minha memória o gol e vou tentar buscar aí a motivação, a inspiração para conseguir fazer outros lá. E ficaram para a história, né, cara, na minha carreira foi um salto muito grande, questão de espaço dentro do clube, de reconhecimento no futebol brasileiro, foi realmente muito legal.